Estamos aqui no Pôr do Sol, estou aqui com... Tatiana. Tatiana, e você de onde? Curitiba. Curitiba. O que você está achando de uma pessoa? Amando. É muito lindo. Apaixonada. Você prefere um relacionamento com uma pessoa fiel, porém pobre, ou um milionário infiel que te banque de tudo? Pobre e fiel. No primeiro encontro, se ele pedir para dividir a conta, haverá um próximo encontro? Não sei. Eu vou pensar. Você prefere um feio rico ou um pobre lindo? Eita. Um feio rico ou um pobre lindo? Acho que um feio rico. E vai me dar menos trabalho. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Ai. Eita. Alguém bem rico. Tem um nome em mente? Sua amiga falou ali. É minha irmã gêmea. Tem um nome em mente? 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 Ah, eu não sei. Alguém que morasse fora do Brasil. Se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria a essa pessoa hoje? Ah, sim. O que eu diria? Nasce de novo. Se Deus tivesse um dom de dar um super poder a você, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Eu queria voar. Eu queria voar. Se tivesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar? Meu pai que já está morto. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Não. E por um milhão de reais sem corte algum? Não. Fala aqui para a gente. O turista que está chegando hoje, você como turista, que está chegando hoje aqui no Porto do Sol, o que você falaria para ele hoje? Vem aqui. É a coisa mais linda do mundo. Eu achei que não ia ser tão legal, mas foi perfeito. Qual o teu sonho hoje? Voltar para a Disney. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem comigo. Vem. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem.